Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu sou a Nunca Te Pedi Nada. E hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, as minhas bolsinhas mais bizarras. Vocês me pediram muito esse vídeo e eu fiz. E já deixo a dica que agora eu vou pedir uma coisa pra você. Se inscreve aqui nesse canal se você ainda não for inscrito. E se você for inscrito, confere se você permanece inscrito. Porque algumas pessoas se queixaram que, apesar de seguirem e terem clicado ali pra se inscrever no canal, é, por algum motivo, o YouTube desinscreveu as pessoas daqui. Enfim, dá uma olhada. Se você não for inscrito, se inscreve e vamos continuar. Olha, gente, eu vou confessar pra vocês que eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ter coisas não só bonitas, como também estranhas, esquisitas, bizarras. Também incluímos aqui nessa lista de coisas que eu gosto, coisas cafonas, tá? Que eu adoro uma cafonice ou cafonagem. Mas eu adoro uma coisinha cafona, eu adoro uma coisinha breguinha. Você quer conquistar meu coração? Me mostra pra uma parada brega dos anos 90, dos anos 2000, gente, que eu me jogo na hora. E, enfim, né, estamos aqui vivendo essa quarentena. Estamos aqui em isolamento social. Não tem evento, não tem nada. E aí, a gente não usa as nossas coisas em nenhum lugar, não é mesmo? Mas não é hora da gente ficar pensando das coisas que a gente tá deixando de usar. E até a hora da gente pensar o quê? Vamos ficar aqui. Quem pode ficar em casa? Pra as coisas poder melhorar mais rápido. Esses cachorros tão com fogo, gente, que tá babado. E toda vez que eu me produzia, que eu me montava pra ir pra algum evento, pra algum casamento, pra alguma festa, eu tenho esse gosto, assim, diferente. Que eu acho que ele só é diferente porque a maioria das pessoas preferem, tipo, ir mais num rolê mais certo e tal. Se a moda fosse menos, assim, como que eu posso dizer, chata, né? Eu acho que ia ter mais gente se jogando com mais coisas diferentonas. Mas toda vez que eu não conseguia usar muito no look, eu usava na bolsa. Ou eu usava nos dois, né, gente? Vocês me dão licença. Ou no sapato. Inclusive, tem vídeo de sapatos estranhos que eu tenho e bizarros. É só você clicar aqui pra assistir. Perguntar pra mim depois. Como é que eu não caio e não quebro a perna com os meus sapatos? Enfim. Ai, amor, ela tá sentadinha aqui. Eu não tô aguentando. Que bonitinha. Gente, a Mimisa é muito companheirinha. Ela tá aqui embaixo sentadinha. Sério, é muito fofa. E eu vou começar já com um ícone de bolsa, gente. Que é a bolsa de teta de vaca. Essa bolsa é da Melissa e eu ganhei ela dos meninos do Diva Depressão de aniversário. Se eu não me engano, foi em 2017 ou 2018. Agora eu não me lembro. Mas olha só como ela é linda. Ela é bem da cor da teta da vaca. Ela poderia ter umas manchinhas? Eu acho que poderia, sim. O cheirinho maravilhoso de Melissa, que eu amo e sou viciada há 35 anos. Ela é de uma coleção do Fernando Cozendei, que eu amo, inclusive, as roupas dele. E o meu sonho é que ele faça uma linha plus size, babadeira. Essa bolsa é da coleção dele. Foi vendida no carnaval. E ela tinha um maiô de vaca. Então as pessoas podiam ir pro carnaval vestidas de vaca com uma bolsa de teta. Isso é incrível. E a primeira vez que eu usei... Eu acho que esse foi um dos presentes que eu mais gostei dos meninos, né, do Diva Depressão. Que vocês veem, né, que eles dão um presente pra criar o conteúdo falando mal. Porque com essa bolsa, a gente fez uma paródia muito engraçada pro canal deles, que se chama Bolsa Cara. Essa bolsa, gente... Aonde eu vou, eu paro. Todo mundo pede pra ver. Todo mundo pergunta se é uma teta de vaca. Incluindo a primeira vez que eu usei numa balada. Uma pessoa pediu pra tirar foto mamando essa bolsa. Não, pegando a bolsa, já aconteceu. Agora, mamando... E a foto foi tirada com ele ajoelhado no chão, mamando a bolsa. Eu fiquei, assim, um misto de constrangimento com risadas. E aí, eu até queria falar, se você é a pessoa que tirou a foto mamando a minha bolsa, por favor, me manda essa foto. Porque eu gostaria muito de ver o resultado dela, tá? Então essa foi a minha primeira bolsinha bizarra. Espero que vocês tenham gostado. Essa bolsa, gente... Se ela é de usar assim de lado, sabe? Tira colo. Bolsinha de festa, gente. Você é de festa. Imita um pacote de salgadinho Cheetos. É uma imitação, tal. Essa loja que eu comprei, chama Dolls Kill. Eu já comprei outras bolsas parecidas com esse mesmo sentido, assim. De parecer uma coisa, mas na verdade é uma bolsa. Com outros dizeres. Então, tem esse daqui do Cheetos. E essa bolsa é muito engraçada, porque de fato, parece que você está usando um pacote de salgadinho a tira colo, gente. Infelizmente, essa bolsa, ela não foi usada por mim. Eu comprei um pouquinho antes da quarentena. Mas já deixo aqui o registro da maravilhosidade dela. Que quando a gente botar ela pra jogo, vocês fiquem sabendo que não é coisa de salgadinho. E mesmo se fosse, teria sido bem mais barato. E qual o problema do It Yourself que tá aí pra isso, gente? Gambiarra também. Da mesma família de Ramos Alimentícios, temos o quê? A nossa bolsinha, caixinha de cereal. É linda! Olha como ela é fofa. Vocês já devem ter visto ela em alguma sacola, eu acredito, não? Mas ela é uma bolsa que eu gosto muito. Eu comprei ela na mesma loja da loja do Cheetos, da bolsa de salgadinho. O verso dela tem esse quadriculado. E existe uma na loja que é uma caixa de cereal holográfica. E eu não comprei. Por que eu não comprei? Porque não parecia que era uma caixa de cereal, entendeu? E essa bolsa, ela é extremamente ruim de botar a mão dentro, gente. Porque ela não abre, entendeu? E a sua mão machuca. Ela é super dura, mas ela é linda. Vamos e venhamos. O John Drops, inclusive, ama essa bolsa. Toda vez que eu tô com ela, ele surta. E quer roubar, né? Mas aí a gente fala pra amiguinho, amiguinho... Não, emprestar eu não vou, né? Se ele já chegou logo de falar que vai roubando, eu vou... Tô louca de emprestar. Não. Eu preciso abrir agora a categoria Ursinhos. Eu amo bolsa de ursinho. Desde criança, adolescente, cresci, virei adulta, não passou. Mãe, não era só uma fase, tá? Eu continuo amando bolsas de urso. Tem uma bolsa da Rihanna, da Fenty, que era meu sonho ter essa bolsa. Não tive mais tutupão. Porém, tenho outras que são tão bonitas quanto. Só não são da Rihanna, mas são da Maíra, então tudo bem. A primeira é essa daqui, é esse ursinho holográfico. Ele é muito bonitinho e fofinho. Eu usei ele uma vez. E ele rasgou, gente. Olha aqui, ó. E aí eu esqueci de levar ele. Aí eu levei outras coisas, aí eu esqueci de levar ele de novo. E aí ele fica ali, pendurado no quarto há muitos anos já. Mas ele é lindo. Então eu vou trazer ele aqui pro escritório, quando eu vou colocar o escritório. A lenda urbana, né? Quando a reforma do escritório é a maior lenda da minha vida, enfim. Mas eu vou trazer ele pra cá e vou deixar ele decorando, pô. Ele é tão bonitinho. Quem não quer um ursinho holográfico na vida, hein? Você ia querer também. Olha só como ele é bonitinho. E ele combina com tudo esse gostoso. Fofo. Fiquei com dó dele, que eu só usei uma vez, gente. Mas tudo bem, você tem que entender que tem bolsa aqui, meu filho, que não foi usada ainda. Como foi o caso dessa daqui, ó. Esse ursinho carinhoso é uma mochila, gente. Olha que fofinho. Também nunca usei aqui, ó. Etiqueta muito triste. E assim, o compartimento pra colocar coisas, gente, é muito pequeno. Ai, que tristeza que me deu. Mas aí eu fiquei pensando, bom, melhor assim, que ele fica todo cheio e fofinho. Do que nos anos 90, aqueles bichos de mochila que a cabeça era dura. O resto era tudo mole. Olha só ele de pertinho, gente. Que bonitinho que ele é. Tem aqui, ó, o topetinho dele. Olha aqui, ó. Tá vendo o topetinho dele? Ele é muito fofo. Tem o coraçãozinho no bubuzinho. E eu acho que esse item, além de mochila, eu acho que ele é muito mais uma peça decorativa. Porque representa muito da minha infância, das coisas que eu gosto, da minha estética. Eu me inspiro muito em desenhos animados na hora de me vestir. Na hora de comprar as minhas coisas, de montar meus looks. Mais uma bolsa da família dos ursinhos, gente, é essa cabeça aqui, ó. Ela é muito fofa, muito macia. Só que não cabe quase nada, gente. E os pelos dela voam muito. É muito difícil essa parte. E também quase não tem espaço. Mas dá pra levar o celular, dá pra levar uma paradinha assim. Dá pra você usar ela de mochila, tá vendo? Ela tem aqui esse ponto. E aí você consegue usar ela de mochila, ó. Só que eu comprei ela em loja de criança. Ou seja, os meus braços não cabem aqui. Você tira o negócio, passa por dentro e põe aqui nesse outro. Aí ela vira uma bolsinha, atira colo. Eu gosto muito de usar essa bolsa com looks mais sérios. Ou com looks mais adultos. Pra dar, tipo, uma quebrada. Adulto, entre muitas aspas. No sentido de, tipo, de repente, usar um terninho. Ou um vestido mais, tipo, com menos cor. Ele sempre dá uma quebrada. E eu acho que faz toda a diferença real, assim, sabe? Eu amo essa bolsa. Não mais na categoria ursinho de pelúcia. Mas também na categoria pelúcia. Eu tenho essa bolsa. Que ela é uma mistura de Brasil com Egito. Mentira. De plástico com pelúcia. Ela é de uma marca independente que chama Dye Bags. Que tem bolsas lindíssimas feitas por uma mina. Eu ganhei várias coisas dela bem no comecinho do canal. Tinha uma bolsa dela maravilhosa. Mas eu usei tanto, tanto, tanto que já não existe mais condições. Que era um coração de pelúcia escrito Girl Power. E eu gosto muito da combinação de coisa plástica com coisinhas de pelucinhas mesmo. E é um modelinho super clássico dos anos 90, 2000. Que é essa bucket, né? Que é o balde. Porque ela é redonda igual um balde. E você fecha ela aqui com esse cordão, entendeu? Essa bolsa eu uso quando eu quero usar uma bolsa que eu precise caber bastante coisa. Não quero uma bolsa muito grande. Mas que eu consiga pegar coisas com conforto e botar a mão dentro e mexer. Porque algumas bolsas é muito apertado. Então não dá pra você colocar muita coisa. Então se, por exemplo, eu tiver que carregar o celular e o powerbank. Eu preciso de uma bolsa um pouco maior, entendeu? E essa é incrível. Eu amo. A água tá enquadrada aqui, ó. Eu amo que a gente deixou a água enquadrada, gente. É bom que a gente já pega. Toma um gole d'água. Putz, eu tenho uma bolsa de garrafa. Cadê ela? Eu amo que o fluxo do vídeo, gente... A gente começou com animais, comidas, ursos, pelúcia com plástico. E agora a gente vai pro plástico, né? Uma timeline perfeita e completa. Essa daqui é uma mochila que eu ganhei numa promoção que tinha na loja da NASA. Uma vez que eu fui viajar. E eu comprei um monte de roupa pra mim, pro Bertô. E aí, eles deram de brinde essa mochila completamente transparente. Ela é muito fofa. Eu achei ela muito anos 2000, começo dos anos 2000. Porém, ela é muito frágil. Muito, muito frágil. Eu acho que a NASA tá desenvolvendo as coisas só pros foguetes mesmo. Porque pro desenvolvimento de produtos tipo bolsa, não está funcionando, amigos da NASA. Fica aqui o feedback. Extremamente frágil. Não dá pra colocar muita coisa. Eu descobri isso do pior jeito que foi colocando muita coisa. Então, é uma bolsa que eu não uso muito, porque ela já tá, ó, costurando. E aqui também já fica, os buracos do plástico ficam muito abertos. Infelizmente. Mas é lindo, hein? Sabe aquele seu amigo ou amiga muito louco, que tem umas roupas diferentes, que adora um acessório bizarrão? Pois bem, manda esse vídeo pra essa pessoa. E se você não tem esse amigo, um aviso. Você é essa pessoa do rolê. A próxima bolsa vai mostrar uma outra paixão minha. Que é a paixão por coisas em formato de coração. Eu tive com minha amiga Natália uma bolsa de coração amarela, que a gente chamava de coração melão, durante muito tempo. E essa bolsa, obviamente, se foi. Porque de tanto que a gente usou, ela acabou morrendo. E aí, essa bolsa aqui minha, é uma bolsa de praia, tá vendo? Da Forever 21. É linda, é maravilhosa, só que é muito difícil de usar na vida real. Já que eu não vou muito à praia, né? Agora, tampouco. Era um pouco difícil, porque não dava pra eu usar em todos os lugares. As bolsas transparentes têm esse problema, gente. É só pra você entrar no carro, chegar no lugar e sair do lugar. Porque, meu, senão fica mostrando todas as suas coisas e tal. E é perigoso, sabe? Então, uma coisa boa que dá pra fazer também, é você colocar as suas coisas todas em saquinhos bonitinhos e coloridos. Então, tipo, sei lá, no saquinho azul fica o celular e o power bank. No saquinho amarelo fica a sua carteira e dadadada, sabe? E aí, você joga aqui as coisas coloridas dentro. E essa bolsa aqui, ela é tudo para mim. Plástico, gente, foi uma tendência muito dos anos 2000. E tem muita coisa do meu gosto, que ainda permanece. Desde os anos 90 e dos anos 2000, vocês já estão carequíssimas de saber. O que que acontece? Nos anos 2000, eu queria muito, 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 muito uma bolsa e um boné da Vondute, né, gente? Acontece que eu não tinha grana pra comprar na época. E também, eu nem tinha acesso. Tipo, eu não tinha loja no Brasil, era só quem viajava e pãs e etc. Mas a minha última viagem que eu fiz com o Bertô, eu achei uma loja da Vondute. Tcharam! E comprei uma bolsinha Vondute, gente. Olha só, meu sonho realizado! Caraca, e ela é linda, porque ela é holográfica. Vocês estão vendo aqui, ó, gente? Toda holografinha, olha, olha. Olha, gente, Vondute isso aqui, ó, tudo bom? E eu não comprei só a bolsa, não, tá? Eu comprei o boné, óbvio. E esse aqui foi o boné que eu comprei da Vondute. Vocês devem se lembrar desse boné, gente. Isso aqui era um hype, meu sonho. Eu saí na rua, assim, do lado de Britney Spears. Tomando o quê? Meu frappuccino do Starbucks, com shortinhos jeans, uma baby look. E aquelas botas de neve, em pleno verão. Lindo, né? Olha só, maravilhoso. Hello! Eu só sei que, gente, valeu a pena esperar, tá? Que eu queria isso aqui nos anos 2000. Veio agora em 2020, mas veio com holografia, veio com glitter, veio com tudo. Então, valeu a pena a espera, tá? Também, lá dos anos 2000, veio um sonho que eu consegui realizar ele, tipo, uma semana antes da quarentena. Eu sempre pirei num artista que chama Murakami. E ele fez uma coleção em 2003, com a Louis Vuitton. E, tipo assim, gente, pra mim, na época, e até hoje, pra ser bem sincera, tipo, é uma parada muito distante ter peças da Louis Vuitton. Porque eu fico pensando, cara, eu não vou comprar um negócio, dá pra comprar um milhão de outras coisas, né? Eu encontrei essa peça num brechó online. E hoje eu tenho a minha própria bolsa, com as flores de cerejeiras do Murakami. Que é uma parada que eu sempre, sempre, pirei e quis. E passei, tipo, o começo, assim, da minha jovem adultice, né? No começo dos meus 20 anos, desejando muito essa bolsa. E eu acho ela linda. E eu realizei esse sonho uma semana antes, gente, da quarentena. Encontrei essa bolsa num brechó online. E, meu, conversei com a menina, tipo, o preço estava muito bom. Veja bem que essa bolsa já tem 17 anos de idade, né, gente? E como ela é usada, ela veio sem alguns itens. Então, tipo, teria que ter um cadeado aqui da Louis Vuitton. E também um negócio pendurado aqui. Sei lá pra que serve esse diacho, mas parece como se fosse mala de despachar, sabe? No avião. E aí, eu resolvi colocar um cadeado de brinquedo, que é esse cadeado aqui. Eu queria um cadeado da Hello Kitty. Não achei mais ele pra vender. Eu deveria ter comprado na época. Não comprei, fui idiota. Hoje, estaria ornando com a minha bolsa toda desejada. Eu não posso beijamentar ela de perto, porque ela tem um leve cheiro de guardado. Mas ela é linda e combinou super com esse cadeado de brinquedo que eu comprei. Olha que fofinho, não é? E a coisa mais louca dessa bolsa é que é assim, o material que ela é usado, né, esse material aqui, a estampa das florzinhas de cerejeiras, ela é feita num tecido enorme. E aí, o que que acontece? Todas as bolsas são diferentes, porque as pessoas pegaram partes diferentes, né, da estampa. Então, nenhuma bolsa vai ser igual. Tem uma bolsa dessa, que a Ariana Grande usou num clipe, que é a versão cor de rosa dela. Ao invés de marrom e dourado, ela é toda rosa, bebê. Ai, gente, que sonho seria. Mas, né, a gente não teve, não tive acesso àquela. Achei essa com um preço maravilhoso. Então, vamos nessa. Vamos de quarentena com uma bolsa que a gente não vai usar. Vamos. Te amo. Eu sei que a gente já passou pela categoria animais, né, no urso de pelúcia. Mas eu quero voltar essa categoria por motivos de esta bolsa aqui, ó. Quem assistiu o meu Ansa Collin, eu acho que foi o de Nova York, não sei direito, deve se lembrar deste lindo jacaré. Deve se lembrar deste lindo dinossauro. Esse dinossauro, eu comprei numa loja de brinquedos, quando eu viajei com a Karen Bacchini. E ele é, tipo, como se fosse um Tupperware. Tipo, ele é um case. E ele prende, assim, a boca. Aí você abre, coloca as coisas aqui dentro. E fecha. Olha só que maravilhoso. Eu usei essa bolsa no casamento da Fabi Santina, gente. E assim, todo mundo ficou pirado na bolsa. Dá pra usar ela de bolsinha de mão, assim. E também dá pra usar ela, eu coloco aqui e aqui uma corrente. Eu consigo usar ela de tiracolo também. Linda e maravilhosa. Eu amo demais. E uso com muito cuidado. Porque ela descasca com facilidade, tá vendo? Olha aqui os dentinhos deles. Estão vendo que tá saindo? Eu senti que as partes pintadas, elas se descascam. Ó, aqui, ó. Isso aqui era bem mais claro, tá vendo? Que tá descascando. Então é um item que, tipo, não dá pra eu ficar usando muito. Porque ainda mais que é difícil de abrir. Mas o close é certo, viu? E falando em bicho, gente, eu tenho essa minha bolsa. Que assim, ela é a união do papel de carta dos anos 90 com aquele pano de prato que tem aquelas ilustrações horrorosas, porém bregas e lindas, feita à mão. Olha só que maravilhoso que é esse gatinho e esse cachorrinho aqui, ó. Essa bolsa eu comprei, gente, no outlet da Balenciaga, quando eu viajei. E eu entrei na loja pra tirar foto do tênis lá da Balenciaga pra zoar o Diva Depressão. Quando eu cheguei lá e eu olhei isso, eu morri de rir. Eu falei, nossa, gente, essa bolsa é muito brega. É a união de pano de prato com papel de carta. Que tosco, que tatatá. Ríamos, ríamos, ríamos. Me peguei dormindo pensando nela. Falei, caraca, ela é brega e ela é linda. Pois eu não hesitei e fui lá comprar essa bolsa. E me dei de presente de Natal. Voltei ao outlet e ela é linda, olha só. E parece muito, gente, com umas bolsas que vendiam na 25 de março. E eu amava, que era tipo com umas imagens, tipo, sei lá, do Yorkshire, sabe? Tipo, gente, eu amava. Eu tinha uma bolsa dessa e eu pirava. Só que a Maíra Bonita riscou sem querer aqui, ó. Tudo bem? Risquei. Ai, mas tudo bem, gente, é isso. A gente também tem que comprar as coisas pra serem usadas, sabe? Eu também não posso ficar muito bitolada. Porque tem um vídeo bem antigo aqui de coisas que eu comprei e não usei. Que eu mostro uma lata de espinafre que eu guardei por 11 anos. Enfim, é um vídeo muito antigo e muito engraçado. É só você clicar aqui pra assistir. Depois desse vídeo, eu fiquei muito pensativa sobre o fato de eu não usar as coisas. Porque eu queria guardar perfeitamente elas. E hoje eu tenho uma opinião bastante diferente do que da que eu tinha naquela época. E hoje eu já coloco as coisas pra usar. Eu quero usar as coisas. E quando você usa, acontece isso, né? Pode riscar e tal. Mas essa minha bolsinha é a coisa mais linda. Meu bebezo. E falando sobre bolsas que se destacam. Pois bem, tenho aqui uma de alto destaque, gente. Essa bolsa, eu mostrei, eu acho que foi no Ansacolim das Minas do ano passado. Que você também pode ver aqui. E ela é uma bolsa de uma marca que se chama Emitocin. E ela acende. Que louca! Ela tem um botão aqui, ó. Você aperta, ela desliga. Você aperta, ela liga. Muito louco, né? Tem um espaço até que legal, eu acho, ó. Não é muito pequena, não. E você pode usar ela, tanto a tira-cola assim. Ela veio com essa alça neon. Veio também com uma outra alça também neon. Você tira a alça aqui. Abre. E aí você esconde isso pra dentro. Aí a bolsa, ela deixa de ser uma bolsa tira-colo. E vira uma clutch. Sabe essas clutches de gente fina, ó? Que nem tem a alça. Linda, maravilhosa. Eu não falei pra vocês que eu tinha uma garrafa de água, gente? Uma bolsa em formato de garrafa. É essa daqui. Eu comprei ela na minha viagem pra Portugal. E dentro, ela vem uma garrafa. Só que a garrafa não está aqui. Ela é térmica. Olha que legal, tá vendo? Ela é térmica. A garrafa não está aqui. Eu uso a garrafa sem a bolsa mesmo. Quando eu fui tentar usar com a bolsa, meio que mais me atrapalhou, sabe? Do que me ajudou. E ela é linda, ela tem esse glitter. Mas dá pra carregar sim um celular aqui. Dependendo da capinha, dá pra carregar o celular e um dinheirinho. E você sai belíssima com uma bolsinha de garrafa. Eu amo. Essas são as minhas bolsas diferentonas. As bolsas que eu tenho com muito carinho no meu coração. Que eu gosto de usar. Que eu gostaria de estar usando nesse momento. Mas eu sei que a gente está em casa por um motivo maior. E deixa aqui nos comentários qual foi a bolsa que você mais gostou, poxa. Qual foi a bolsa que eu mostrei aqui que você gostaria de ter ela no seu guarda-roupa? Ou você gostaria que eu te emprestasse ela pra um momento especial? E qual seria esse momento especial? Deixa tudo aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E é isso, gente. Um grande beijo. Tchau!